Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês quais cartões eu posso substituir o América Express de Platino Car do Bradesco devido a sua anuidade e os benefícios que ele oferece. Eu vou apresentar alguns cartões para vocês que podem substituir esse cartão do Bradesco América Express e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Para quem tem o cartão Bradesco e tem dificuldade de isentar a anuidade, está com dificuldade para isenção, está muito cara a anuidade, eu não uso tanto cartão assim para pagar essa anuidade caríssima, que é o America Express The Platinum do Bradesco, na versão metal ou na versão plástico, a anuidade é a mesma para ambos, tá? A anuidade, por exemplo, do Bradesco, o America Express é R$1.750, parcelado em 12 vezes, mas não tem isenção, conforme nota que o Bradesco deu para a gente, eu publiquei para vocês, inclusive. Bem, e qual cartão que eu consigo, então, substituir esse cartão do Bradesco, o America Express? Bem, primeiramente, você teria um outro cartão substituto igual ao do Bradesco, que seria o America Express do Santander. Esse, logicamente, não é do Santander, esse daqui é a versão metal do Bradesco, é só uma ilustração para vocês, referente aos cartões Amex que tem aqui na mesa, né? Mas você poderia substituir o cartão America Express do Bradesco pelo cartão America Express do Santander. A anuidade do Santander America Express é R$1.449, não é tão diferente do Bradesco, mas só para a gente fazer uma comparação, seria mais ou menos R$300, aí a diferença do Bradesco para o Amex, tá? Do Santander. Mas já uma economia anual de R$300, você teria R$1.449 do Santander contra R$1.750 do Bradesco, tá? Bem, o Amex Bradesco, ele carrega consigo aí 2,2 pontos por dólar gasto, a validade dos pontos nunca expiram, e parceiras do Bradesco, a VIP Club e a Ambar Loud, tá? Além de você poder usar as salas Delta voando com a Delta apresentando cartão Amex e também as salas Centurion. Então, praticamente os maiores benefícios do cartão em viagens, sala VIP, de graça, com conforto, pontuação do cartão, validade que nunca expiram e tirando, lógico, os benefícios que o Amex tem com o cartão, esses seriam os principais. Logicamente que o Santander, ele não tem acessos ilimitados em salas parceiras, tampouco na sala do Bradesco, mas o Santander te dá acesso ilimitado à sala Centurion e também dois acessos à sala VIP do Priority Pass, tá? O do Bradesco só vai te dar o Priority Pass se for a versão de metal. O de plástico não te dá acesso, tá? Então, só para ficar claro para vocês. E o cartão Amex Express Metal do Bradesco vem com o cartão virtual também do Priority Pass, tá? O do Santander também é a versão virtual, tá? Ele seria uma opção para você porque ele pontua 2.2 e os pontos vão para o Esfera. E o Esfera tem vários benefícios do Membership Rewards, onde você pode transferir os pontos do Amex do Santander Esfera para o Membership Rewards, Marriott Bonvoy, Hilton, né? Que são alguns dos benefícios que você transfere para os parceiros junto ao Membership. E o do Bradesco transfere em Livelo, Livelo vai para outros parceiros também benefícios caso queira. Então, uma das opções que você teria para economizar aí ou caso não seja aprovado aos cartões do Bradesco, o Santander também tem a versão América Express de Platinum com acesso ao Priority Pass, salas Delta voando com o Delta apresentando o cartão do Santander, sala Centurion apresentando o cartão com convidados, e também dois acessos ao Priority Pass seria uma possibilidade para você trocar ou conseguir o cartão América Express caso o Bradesco não te aprove ou ainda caso você ache que está muito cara a anuidade pelos garros que você tem. Eu trouxe aqui outros cartões para também fazer uma comparação, né? O Cicobi Black Merit, por exemplo, ele é um cartão da cooperativa Cicobi. A anuidade desse cartão, ela varia de R$750 a R$1.550. Geralmente, as cooperativas que querem relacionamento e tal, tem anuidade aí de R$750, mas quem decide isso é a cooperativa, tá? Naquela cooperativa, se é R$1.550, não tem o que fazer R$1.550. Mas a anuidade do cartão, ela varia, tá? Cooperativo para cooperativo, mas o básico aí é R$750. A pontuação dele é 2,2 pontos a cada dólar gasto. A validade dos pontos é 24 meses. Os pontos são transferidos para o Copera, o Copera vai para a Livelo e você pode transferir para qualquer parceiro dentro da Livelo. Também é um ótimo cartão substituto do América Express. Ele te dá acesso ilimitado em salas VIPs do Lounge Key, o titular, os adicionais e convidados por enquanto. E também acesso ilimitado às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos. É um cartão ótimo porque o custo-benefício dele é maravilhoso, a anuidade é baixa. Você pode ver que o Bradesco é R$1.750, aqui é R$750. Então, aqui com R$1.500, você pagaria duas versões do cartão de Cicobi titular, né? Contra o do Bradesco, sobraria de R$250. Então, é muito boa, é muito boa a anuidade, R$750, comparado ao América Express, né? Se você falar que vai usar só no Brasil, 2,2 pontos. Todos que eu estou apresentando por enquanto, é 2,2. O Santander, 2,2. O América Express do Bradesco e Nacional, 2,2. O Cicobi, 2,2. E a anuidade muito baixa, o do Cicobi, para você aí. Que também, caso você fale, ah, não uso muito, o Cicobi seria uma ótima oportunidade para você, o Cicobi Black Merit, tá? Eu acho bem interessante esse cartão, porque você também, inclusive, no Copera, você pode usar o programa do Copera para ganhar benefícios. Comprar milhas, pontos Copera, usar os pontos para outros fins dentro do próprio Copera. Fazer previdência privada com os pontos, né? Então, é bem interessante esse cartão também. Eu trouxe para você aqui um outro cartão, que é o Sysprime Mastercard Black. O Sysprime Mastercard Black, ele também pontua 2,2 a cada dólar gasto. Ele tem um diferencial que no débito ele pontua 0,7. Ele tem aí, consigo a validade de 24 meses, transfere esses pontos para o TudoAzul e para a Alivelo também, que é uma outra oportunidade que você teria. A anuidade dele é muito baixa, R$ 720, e ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Kit, titular, adicionais, e três convidados ilimitados em sala VIP, além de ilimitado acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, podendo ser convidado pela cooperativa para usar a sala VIP 3 também, caso você tenha interesse do The Club Buy Mastercard Black. Bem, esse cartão, ele também traz benefícios, como vocês viram aqui agora, recheados, onde você pode transferir para a Azul ou para a Alivelo, e ali tem muitos benefícios para vocês na Alivelo, né? Seria uma opção maravilhosa para você que tem, caso consiga pegar o Sysprime. Além de tudo isso, tanto o Sysprime quanto o Cicobi Black Merit, vocês não pagam spread para uso fora do Brasil. Em contrapartida, o América Express do Bradesco te cobra 4,38% de IOF, mas é de 5,5% a 6% de spread. O mesmo acontece com o Santander. O Cicobi Black Merit e o Sysprime, você só vai pagar o IOF, que é 4,38%, tá? Então, é um diferencial maravilhoso para vocês que usam o cartão fora do Brasil também. Eu trouxe aqui o Banco do Brasil, ELO Nenkin, e também pode ser a versão ELO Diners, do BB. Esse cartão, ele pontua também no Banco do Brasil, 2,2 pontos por dólar gasto, e o Diners também. No entanto, você tem a opção também de usar fora do Brasil, ele pontua 3,3 o Diners, tá? Do Banco do Brasil. Então, seria uma opção também para você ter esse cartão, caso não consiga também o cartão do Cicobi, óbvio, o Sysprime, o próprio Santander e do Bradesco, seria uma opção o Banco do Brasil, ELO Nenkin, que ele pontua 2,2, a validade dos pontos, 36 meses, e você teria também essa oportunidade de transferência para a Livelo, tá? Então, do Banco do Brasil também para a Livelo, que você pode fazer o que você quiser, que é a mesma jogada que o Bradesco faz para a Livelo. É um cartão fantástico, com benefícios maravilhosos, junto a Livelo também, além dos benefícios do ELO Flex. A anuidade do ELO Nenkin, só para você ter uma ideia, é 1.056. Então, ela é bem mais baixa que o América Express Santander, mais baixa que o Bradesco América Express, né? Então, você teria uma condição aí, no meio entre o Cicobi e o Sysprime, ter o ELO Nenkin do Banco do Brasil. A anuidade do Diners do Banco do Brasil também não é muito alta, é 1.296 comparado ao Bradesco e, logicamente, que é mais baixa também a do BB, tá? Então, 1.296 a anuidade do Diners. Eu trouxe para vocês também aqui o Bradesco Diners, tá? A anuidade do Bradesco Elo Diners é 1.607. Você olha a diferença do BB para o do Bradesco, né? 1.607,2,2 e 3,3 fora do Brasil também. Os pontos do cartão nunca expiram, ele tem transfer urbano, ele tem também a opção aí de transferir os pontos para a Livelo, né? Então, ele vai para a Livelo, você transfere para onde você quiser os pontos junto a Livelo. Seria uma oportunidade também para substituir o América Express, uma porque ele pontua 2.2 e pode chegar a 3,3 fora do Brasil também. Da mesma situação do Amex Bradesco, o spread IOF é cobrado fora do Brasil, como de qualquer outra instituição, porém, existe umas que não tem o spread e outras que tem o spread e cobram o IOF. Então, no caso, seria uma substituição também para o América Express. No entanto, 1.607 para 1.749, a diferença não é tão grande. Então, a diferença de 142 reais, por mais que seja uma redução de custos, mesmo assim, você que tem o América Express e gosta dele, você não teria tanta diferença em pagar 1.607 contra 1.749. Então, é apenas uma substituição que eu coloquei para você ter uma noção que existe a possibilidade. Caso queira também, ele tem acesso limitado às salas VIPs do Bradesco Lounge, também salas parceiras VIP Club e Umbar Lounge, além de também ter quatro acessos à sala VIP do BRB, além da VIP Club, lá em Brasília também e em Goiânia, que você pode usufruir o e de graça com o seu cartão Visa Infinite Ducks. Os pontos fora do Brasil é sete pontos, nacional cinco pontos, os pontos no que expira curta aí, você pode transferir os pontos para o BRB através da Livelo, você pode transferir os pontos para Latam, Azul, Ismael e TAP e também você tem anuidade aí que você pode isentar através de gastos por gastos. Então, se gastar R$35.000 por mês, você isenta 100%. Se gastar entre R$20.000 a R$34.999,99, você isenta 50% da anuidade do cartão. E também você teria quatro cartões adicionais inteiramente grátis, junto ao BRB Visa Infinite Ducks, que também substitui tranquilamente o América Express pela sua maior pontuação e benefícios que o cartão traz. Portanto, eu trouxe alguns cartões para vocês que podem substituir o América Express de alguma forma, te ajudar aí. Principalmente você que gosta da Livelo, você teria o foco do CIS Prime, você teria o foco do Banco do Brasil, você teria o foco do Cicobi, CIS Prime e BB, que são três que eu trouxe para vocês, que vocês podem transferir para a Livelo, né? Com exceção de Santander, que vai para o Esfera. Então, vocês viram que eu trouxe para vocês alguns que podem ir para a Livelo, como do Bradesco, o próprio, o Diners, o Banco do Brasil, Diners e Nankin, o Bradesco e o Nankin também, caso vocês queiram. O Cicobi também vai para a Copera e Copera a Livelo, caso vocês queiram. O CIS Prime também pode ir para a Livelo. Só o Santander aqui, no caso, e o Ducks, que não iria para a Livelo. O Santander vai para o Esfera e o BRB vai para o Curta aí. Mas, de qualquer forma, você teria essas opções de transferências aí para a Livelo, caso você queira, ou para outros programas que nem vocês viram aqui agora. Espero que vocês tenham gostado desses cartões substitutos ao América Express do Bradesco, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Adriana Santos, um grande abraço. Arthur Jacks, um grande abraço. Alex Costa, um grande abraço. Kenio Borba, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.